Antes até desse momento de crise que a gente está passando, o cinema sempre se preocupou com vários temas ligados ao ser humano e ao mundo do trabalho. Começou ainda nos idos lá de 1927 com Charles Chaplin, Tempos Modernos, depois nós tivemos outros de 50, 12 Homens e Uma Sentença, estou usando só alguns exemplos. Mas ultimamente eu tenho reparado, depois que o cinema fez 100 anos, eu tenho reparado que o tema do mundo do trabalho tem sido muito abordado. E os diretores estão muito em cima do que está acontecendo no momento. Por exemplo, a questão do desemprego. Eu tive a oportunidade de entrevistar o Loré Canté quando ele lançou o filme dele, A Agenda no Sandase, que é um filme sobre o desespero, baseado num fato real, sobre o desespero da pessoa perder o emprego. E na ocasião que eu entrevistei o Canté, eu exatamente perguntei isso para ele, por que você está fazendo? Ele disse assim, olha, se eu fosse um escritor, eu escrevia um livro, se eu fosse um pintor, eu pintava um quadro, meu talento é para dirigir. E eu quero justamente abordar esse tema do trabalho, porque eu acho que o trabalho, ao mesmo tempo que ele pode dignificar e trazer autorrealização, ele pode destruir uma pessoa até pela falta do trabalho, pela questão do desemprego. E ao lado dele tem inúmeros outros. Costa Gávras agora fez um filme sobre o corte, como vocês sabem, que aborda, e é baseado num fato real. Também ele esteve em Recife semana passada e tive condição de conversar muito com ele lá. E estávamos falando, inclusive, sobre o corte. Foi um dos filmes que passou lá e ele estava dizendo, não, é um fato real. Então, aquele homem, ele viu numa possibilidade de conseguir um emprego e eliminar outros. É claro que a eliminação ali era por morte, mas quantas vezes a gente elimina, entre aspas, as pessoas de outras formas para conseguir. Quer dizer, fica uma coisa meio selvagem, uma competitividade, assim, muito agressiva. Então, eu acho que o cinema, e eu estou falando no caso do desemprego, Rosetta, né? Rosetta, que ganhou a Palma em Cânido, dos irmãos Dardênis, também é maravilhoso. Tem um momento que a Rosetta, que é a personagem, ela diz assim, gente, eu quero um emprego porque eu estou fora do mundo, né? Eu estou completamente fora do mundo. Então, eu acho que nesse momento de crise, muito vinculado com essa campanha, né? Que a BRH está fazendo da felicidade com o trabalho, é exatamente isso. Eu acho que os gestores, né? Eles estão assim, é a questão, não digo todos, mas é a questão assim, é demitir, cortar custo em treinamento, cortar custo ali, cortar custo até no cafezinho, mas quando houver a retomada, que a gente sabe que vai haver, né? Por quantas crises o mundo já passou, de repente eles perderam, né? Talentos, né? Essenciais para a empresa. E quanto custa treinar, né? Novamente um novo talento. Tem um negócio engraçado, foi uma sorte, entre aspas, também, né? Eu estava em Nova York no dia 15 de setembro, para o Festival de Nova York, quando aconteceu o início da crise, que foi a falência do banco. E por coincidência, eu estava perto, né? Ali na 49 com 7, onde tem o banco. E as pessoas naquele dia estavam muito assustadas, não com aquele momento, mas o que poderia vir. E aí, tempos depois, aqui no Brasil, eu estava conversando com o gerente de uma empresa, que é uma empresa poderosa, tem um pessoal super qualificado, ela desenvolve um produto que é altamente vendável, e eles estavam nessa, entendeu? De demitir e tal. E ele me disse o seguinte, o problema aqui não é o que a crise em si, é o que a crise pode trazer, né? Então, eu acho que é uma hora, realmente, de pensar em não sair demitindo, procurar outras ações inovadoras que existem, a gente sabe, e esperar passar. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau, tchau.